Boa tarde! Bom dia ainda, né, fiel? Bom dia, fiel! Boa tarde! Antes de ler o seu Marcão. Bom, bom dia a todos! Bomba! É... Bomba, 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 bomba! Atenção! Roger Guedes, notícias do Roger Guedes, hein? Daqui a pouco. É... é bomba! Complicado, mal chegou, hein, Guedes? Bom, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, que é muito importante. Lembrando que hoje, às 18, né, o jogo começa às 19, às 17h50 estaremos no ar, já falando de Corinthians e Havaí, aqui na Arena Corinthians, aqui na Arena Neoquímica. O time vai vir com um time diferente, um time mudado. Especula-se que o Corinthians pode poupar o máximo de jogadores possíveis, eu concordo. Até porque a próxima rodada é contra os caras, né? Então vamos jogar inteiro contra os caras, porque eles vão vir inteiro contra a gente. E depois tem o Boca, né? Então vamos... a tabela aí não nos beneficia muito não, quer ver? Vamos pegar a tabela, os próximos jogos do Corinthians em 2022. Hoje é contra o Havaí, né? Todo mundo já sabe. 19h, quarta-feira, pega a Portuguesa do Rio já estreando pela Copa do Brasil, às 21h30. No sábado, vai lá no Chiqueirão enfrentar o Átomo Verde. E logo depois, o Corinthians recebe o Boca, né? O Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors às 21h30. Então é isso aí, são os próximos jogos do Corinthians que o Corinthians irá fazer. Vamos ver, dia 26 aí tem jogo no Corinthians. O Corinthians vai até a Argentina, né? Na verdade, né? Depois o Corinthians volta e volta para jogar em Fortaleza. Vai ser a Fortaleza em casa, desculpe. E é isso. E dia 4 já, logo depois, já tem o Deportivo Cali. Bom, então, são jogos corridos. Muito provavelmente o Corinthians deva poupar vários jogadores hoje. Eu acho que eu estou de acordo, porque depois tem jogos mais decisivos, né? E a gente tem que tentar guardar, municiar aí as nossas munições. Deixar elas guardadas para o momento certo. E ter gás para correr, né? E assim também dará tempo para o técnico Vitor Pereira mesclar, trabalhar melhor aqueles que ele julga ser titulares do time, né? E essa é a nossa expectativa nesse momento. Vamos aguardar, tá ok? O time provável do Corinthians hoje, o provável, ainda não é certeza, está entre Cássio e Ivan hoje no gol, talvez... Eu acho que deveria poupar o Cássio, né? Deixar o Ivan jogar um pouco. O Rafael Ramos, lateral direito, que chegou, deve fazer sua estreia pelo lado direito. Apesar que ele também joga pelo lado esquerdo. João, Vitor e Raul. Piton. É um meio campo que tem várias especulações, né? Mas deve ser mesmo o Duqueiroz. O Juliano deve jogar. E muito provavelmente aí o Cantígio, né? Então deve ser Duqueiroz, Cantígio e Juliano. Lá na frente, né? Deve, assim esperamos, né? Deve ser Adson, Júlio Moraes e Guedes. Pode ser, né? Não deve fugir muito disto o time do Corinthians, tá? Se houver uma ou outra alteração, mas deve ser esse Corinthians que vai pra campo. Eu acho que deveria poupar mais alguns jogadores. Eu, sinceramente, eu deixaria o... Eu colocaria, pelo menos no segundo tempo, o Robert Renan pra testar. Eu colocaria o Guilherme Biro na esquerda pra fazer um teste. Eu deixaria o Ivan jogando no primeiro tempo. E, sabe, se for o caso, no segundo tempo, dar um espaço aí pro Carlos Miguel. Rodar o elenco, né? Eu acho que é o ideal. Lá na frente, né? O mosquito já foi testado 1.337.000 vezes. Já sabe quem é o mosquito. Mas deveria aí estar com o Adson, de repente, tirar o Júlio Moraes ou o próprio Guedes que não vem rendendo. E o Guedes é notícia daqui a pouco, hein? O próprio Roger Guedes que não vem rendendo. E colocar o Giovani pra jogar. Por que não? Né? Vamos rodar o elenco. Vamos pôr esse time pra rodar. São muitos jogadores. E aí, no segundo tempo, o Júlio de Sacaria do Queiroz viria com o Xavier. Sabe, eu viria com outro time no segundo tempo pra rodar o elenco. De fato, não só algumas peças, mas o elenco em si. Essa é a minha opinião, né? Até pra que o treinador possa saber com o que ele pode contar nos jogos mais decisivos. Porque ele fala, esse aqui já tá pronto. Putz, esse aqui é o que eu precisar. Eu sei o que eu tenho. Eu acho isso importante. Mas vamos aguardar pra ver o que o treinador vai fazer. A priori, a priori, o Corinthians deve ser esse que eu disse a quase agora pra vocês. Tá ok? Deixa seu like, rapaz. Ajuda a nós aí, ó. Seu comentário aqui embaixo, ó. Marcão, gostei da escalação. Acho que é isso mesmo. Não tem que mexer muito. Não, não. Tem que colocar mais jogadores diferentes pra jogar assim. Bora usar um pouco mais essa base. O que você acha? Deixa aqui embaixo, meu. No comentário aqui, ó. Sua opinião sobre o provável time do Corinthians ou qual time você gostaria de escalar hoje. Legal? Lembrando que daqui a pouco eu tô no podcast aqui, pessoal de Goianazes. Vou até deixar depois o link, quando estiver lá. Tô sendo entrevistado hoje, dá umas duas horas. Estamos indo pra lá, inclusive, daqui a pouco. E aí, né, 17h50, inicia-se a transmissão aqui, que fazemos um pré-jogo. Depois, engatamos aí a transmissão ao vivo e o nosso tradicional pós-jogo. Conto com vocês. Legal? Dá essa força aí pra gente. Vai lá, assiste lá no canal que estiver passando. Tranquilo. A imagem, o áudio. Vem conosco aqui. Aqui, você curte o nosso áudio, você manda mensagem, você torce junto. Coisa que na TV você não poderá fazer. Dá essa força pro canal aí, gente. Espero que não me limitem, né, YouTube? Muito obrigado, agradeço. Bom, qual que é a bomba, Marcão? Solta aí. Roger Guedes pode estar de saída. Eu acho que o Roger Guedes realmente deve vazar em breve. Segundo o jornalista Marco Belo, um abraço para o Marco Belo, da Rádio Transamérica, do podcast de mão, ele apurou, junto a alguns dirigentes, né, pessoas ligadas ao Corinthians, e o Corinthians teve uma reunião com o Carlos Pidombeira, né, e deixou claro ao agente que, se ele tiver propostas no meio do ano pra saída do Roger Guedes, o Corinthians não fará força alguma pra segurar o jogador. O Corinthians não evitará a saída do jogador, não será um obstáculo pro jogador sair. Muito pelo contrário. Tá? A avaliação feita pela comissão técnica e pela diretoria do clube, principalmente pela diretoria, é que é um jogador que vem custando a peso ouro, né, salário de craque, e não vem correspondendo, principalmente nesse ano. O ano passado ele chegou bem. Esse ano realmente o Guedes... Eu não vi ainda. Você viu? E o Guedes deve estar de saída do Corinthians muito em breve, né, pelo visto a passagem do Roger Guedes será muito breve pelo Corinthians, né, já estão apreviando ela ao extremo. Não é novidade, todo mundo sabe que o Corinthians tem 40% dos direitos federativos do jogador, e todo mundo vê como uma boa saída do Roger Guedes hoje, né, se o Corinthians pegar aí 20 milhões de euros aí, por exemplo, se enxergar uma proposta de longe aí, seja lá no uniforme de 20 milhões de euros, o Corinthians assim, 8. Né, então, porque foi gasto com o jogador já, né, não fica nenhum prejuízo nos cofres do clube. Ufa, graças a Deus. Né, e ele segue a vida dele em paz, vai pôr 12 milhões de euros no bolso, e vai seguir a vida dele em paz. Se for no clube brasileiro, não sei como é que vai ficar. O Flamengo já tinha dado uma sondada, rolou até um papo de troca, uma troca de Guedes por Pedro, e depois a coisa não andou, né, foi só, ficou na especulação. Será que agora pode acontecer alguma coisa? Né, o locomotivo veio lá no começo do ano, mas agora tem que estar em guerra a Rússia, provavelmente o mercado russo, obviamente, né, é um mercado que não vai se mexer por muito tempo, e também, eu acho que ninguém se arrisca aí pra lá, né. Mas se o mercado árabe, que já sondou o Guedes umas duas vezes, né, o próprio mercado asiático, eu não sei se na Europa hoje o Guedes teria algum espaço, tá. Mas esses mercados americano, né, asiático, o mercado árabe, eu sei que ele tem espaço, e é muito provável que isso aconteça. Então, o Roger Guedes pode sim estar de saída do Corinthians a qualquer momento, pode ser que dure até o meio do ano, pode ser que vá até o final da temporada, mas se pintar uma proposta, e for boa pro Guedes, e for boa pro Corinthians, o Corinthians sinaliza que é ok, não fará força alguma. Isso pode ser revertido, Marcão? Aí já é uma opinião minha, tá? Não é informação, não. Pra isso reverter, o Guedes tem que voltar a ser Roger Guedes, jogar bola, né, mostrar por que que chegou. E, assim, caso contrário, vai embora do Corinthians. Neste momento, o Guedes não faria falta alguma pro Corinthians, gente, sinceramente, se entrasse uma quantia interessante pro clube aí, seria muito melhor, até pra que o Corinthians fosse buscar um outro jogador. Vamos aguardar. Roger Guedes pode estar de saída do Corinthians a qualquer momento. Pintou uma proposta, se for legal. Segundo a informação que o Marco Belo recebeu, não, é... O Corinthians não fará força e vai liberar o jogador. Legal? Então, essa é a informação, né, a gente tá repassando, eu, na verdade, já nem consultei, eu sempre posso falar com outras pessoas, até pra... Não duvidando da informação, não vai cobernar nada disso. Às vezes até pra ampliar a informação, né, mas eu não consigo falar com ninguém, e... Mas o Marco também tem, tem lá suas fontes, e a gente tá repassando aí pra vocês. Legal? Então, essa é a informação. Roger, pode tá, ó... Caminho da roça, indo embora do Corinthians. Vamos aguardar, se vai pintar a proposta. Legal? Tamo junto, se inscreva no canal, e vai Corinthians. Valeu! E aí